A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena, entendeu? Pro caso de você não ter entendido muito bem. Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio. E esse vídeo partidinha aqui de Type 62, jogando em um gamezinho do Tier 9, Ellenberg. E Titio, é lógico, conforme já falei, jogando aí de Botton Tire. Partida com três artilharias, isso aí é problema, muitas vezes você está jogando, mas quando você está jogando de leve, não é tanto problema assim. Afinal de contas, as artilharias, apesar de te punir, elas também vão punir o teu time adversário da mesma maneira. E você jogando de leve, você consegue aí, nesse caso, estar utilizando da tua camuflagem, tua visão a seu favor. Não fazendo o que o Titio está fazendo aqui. Na verdade, eu consegui punir ali um pouco o Xiri e o Mutz veio aqui para a área do castelo e não ia adiantar muito o Titio ficar por aqui. Afinal de contas, ele encostado em mim ali o tempo todo, para eu começar a tomar tiro, não ia estar demorando muito tempo. Então, time, o que o Titio fez aqui? Deu uma olhadinha, lado da direita, eu não gosto muito de ir pela linha A0, porque ficam sempre as TDs ali camperando em A0. As artilharias, muitas vezes, também estão por ali. Então, eu preferi vir aqui para a linha A1, justamente para o que? Poder... Está dando suporte, exportando aqui para as TDs, que estão... Conseguem me dar um cover e aparece o Mutz aí, mais uma vez. E ele não me exportou, não me pergunte por que, mas eu acredito que... Porque metade do tanque dele só para fora estava aparecendo. Agora, talvez sim, atirando, vou ser exportado, eu não me recordo. Não, enfim, não fui exportado, muito cegão, provavelmente com a tripulação muito ruim. E Titio conseguiu finalizar aí todos esses dois. E o que eu costumo fazer aqui? Como eu já sei que o time está ali pelo castelo, consegue me dar um cover. Titio, vem aqui por esse riozinho. Isso aqui você consegue fazer tanto jogando de leve quanto de médio. Ou jogando até com um pesado que seja rápido. Você não vai fazer isso com um tanque muito lento, que não faz sentido algum. Titio, vem para o cantinho do mapa, tentar exportar o que aparece ali pela linha B2. Em B1, B2, geralmente ficam algumas TDs ou alguns tanques médios. Ficam escondidos. A gente tem aí uma Scorpion G e uma Uds que não apareceram. E a Uds apareceu. Titio efetua o disparozinho usando o Double Bush, é lógico. E consigo aí dar uma penalizadazinha básica na Uds. No entanto, eu sei que ela tem um DPM muito bom. E você jogando aí com o dia 7 leve, provavelmente dois disparos. No máximo três, você está morto. Então, tem que tomar cuidado. Até mesmo porque tem ainda as três artilharias do time inimigo vivas. E com certeza elas me trazem problema. Você vê aí que o time deles tomou ali toda a direita do mapa. O T-54, T-29 e o T-71. Tomaram toda aquela parte ali do mapa. Nosso T-20 avançou e eu preferi ficar aqui atirando só no cover. E o T-20 terminou falecendo conforme já previsto. E se você for perceber aí, praticamente o jogo inteiro o time nosso ficou em desvantagem. O time inimigo deu bobeira quando? Quando ele optou em estar justamente avançando ao invés de estar segurando as posições mais chaves desse mapa. Lembrando aí que é uma partida de ataque e defesa. Nosso papel é atacar, o deles defender. E o mais engraçado é que justamente essas funções se inverteram. Agora sim, S-1 fora de combate. Aparece a Scorpionzinha aí. Se tio tá expotado, então tem que tá tomando cuidado. É... Ela vai levando um tiro aí. Ela tá sendo expotada por uma outra Scorpion que tá no castelo. Então tô tranquilo. Tô efetuando disparo aqui, por trás do Double Bush. Então, tô bem tranquilão. E vamos ver se a gente consegue pegar mais essa killzinha. Agora sim, se eu atirar vou ser expotado. Fui expotado. Com certeza. É... Consegui acertar o track. Ela não acertou o tiro. Eu termino finalizando ela. E olha aí. Se tio já levou um disparozinho da S-51. Agora. Ainda assim. A partida, se vocês percebam. Conforme eu falei. A gente ficou em minoria. Grande parte do jogo. E esse finalzinho. Vai ser uma bela de uma virada. Lembrando que eles tem três artilharias vivas. Com quatro tanques. E a gente apenas quatro tanques. Primeira artilhariazinha. Aparece aí. Titio. Tranquilamente. Vai efetuando os disparos. Esse disparo foi o mais mentiroso. Porque parece que passou ali num... Num vãozinho. E eu não consegui matar ela. Mas agora sim. Terminei matando. Faltam ainda. As duas artilharias. É... O time conseguiu eliminar mais um tanque. Então. Betjet matou o T-29. E... A diferença. Vai diminuindo aí. E a gente vai ficando cada vez mais tranquilo. Olha só quem é que aparece ali. Mais uma artezinha. E... Titio. Nem gosta de fazer isso. Matar artilharia. Não. Que isso. É... Consigo. Efetuar o disparo ainda aí. E agora tô expotado. Tem que lembrar que tem... Tanto a... Essa arte. Mais uma outra. Terminou a ser... Disparando. E errou o tiro. E Titio. Vai pra cima aí. Feito doido. Pra terminar o jogo. Agora sim. Faltando mais uma arte. Olha só. Só caindo um tiro na cabeça do Titio. E... A gente basicamente já varreu o mapa dos dois lados. Então tipo... A ponta. Que tá faltando. É justamente ali. A da linha E0. Então... Titio. Faz esse avanço aqui. Pra ir atrás. Dessa última arte. E aí o T-54. Termina aparecendo ali. Pro Betjet. O pessoal já fez o pelotão. Ser a artilharia. Titio. O mais próximo. Dela. E... É isso aí meus queridos. Titio. Vai encerrando esse vídeo por aqui. Nessa cena. Maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram. Não esqueça. Deixar seu like. No final do vídeo. Um abraço pra vocês. E até mais pessoal. Tchau.